E a gente pode começar a falar de SAF, Rafa Pini? Vamos embora, Túlio. Bom, você teve uma participação, vamos dizer assim, muito importante, o relator da SAF. Então a gente poderia começar a falar o que faz o relator e como que foi também a participação do Flamengo na época, na tramitação dessa lei, como é que foi a discussão ali. E pode ter falado também dos demais clubes na ocasião ali, na discussão, vamos dizer assim, no debate político sobre o texto final. Eu assumo o Senado e logo minha primeira conversa foi com quem se transformou no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador. O Cruzeiro intermediou essa nossa apresentação, porque o Rodrigo Pacheco é de Minas, e ele era o autor. Ele já tinha apresentado no Senado Federal o projeto de lei da Sociedade Anônima do Futebol. Que um texto muito similar, para não dizer idêntico, havia sido apresentado pelo deputado Otávio Leite na Câmara dos Deputados também. Tinha o do Pedro Paulo também, mas acho que o dele era clube empresa. Não, não, mas na verdade foi isso, porque o do Otávio Leite na Câmara dos Deputados, ele começa a avançar mais rápido do que o projeto do Senado. E o deputado Pedro Paulo, ele foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi muito deformado, porque o projeto, na sua origem, tratava de um tipo específico para o futebol, da Sociedade Anônima do Futebol. Até porque o clube empresa, ele já existia, já existe desde a Lei Pelé, porque a gente teve lá aquele movimento, muitos clubes se transformaram em empresas limitadas, o próprio Bragantino, que é o caso de sucesso, mas sim, o Figueirense que depois, essa transformação levou ele a uma gestão muito ruim, mas aí é um caso bem específico do Figueirense, e ele tem relevância para a Sociedade Anônima do Futebol, porque o Figueirense como clube, foi o primeiro clube de associação civil que conseguiu a sua recuperação judicial, mesmo sendo uma associação civil, e isso inspirou a lei da SAF no capítulo que eu incluí, aí foi uma inclusão minha como relator, que esse é o papel do relator, pegar o projeto de lei na origem, revê-lo e acrescentar aquilo que achava interessante. No Senado Federal, eu assumo a relatoria, a delegação do Rodrigo Pacheco para eu assumir a relatoria, e eu percebi que faltava uma coisa muito importante no projeto, faltava ele tratar da dívida dos clubes, eu advoguei, depois da minha passagem no Flamengo, eu advoguei tanto para clube como para atleta, então eu posso dizer, eu tive dos dois lados do balcão, sei a angústia dos atletas, dos credores, em geral dos clubes, não só os atletas, e sei também da dificuldade dos clubes em pagar as suas dívidas, e a gente tinha que achar um caminho para isso. No momento em que a gente estava saindo de uma pandemia, quero lembrar que os clubes perderam a renda das partidas, porque o lockdown também prejudicou sobremaneira a captação de receita pela venda de ingressos. Fuga em massa de patrocinadores? Fuga em, consequentemente, a fuga de patrocinador, porque você não tem mais público, você não tem mais a exposição, chegou a não ter por absurdo nem partida de futebol durante um tempo. O sócio torcedor também, o primeiro corte do cara lá no sócio torcedor. O sócio torcedor estava indo super bem no Brasil, quase todos os clubes estavam evoluindo e veio a pandemia. Os clubes perderam receita, então aquele era o momento necessário para a gente encontrar receitas novas para os clubes, e ao mesmo tempo tratar da dívida dos clubes. Então eu incluí, eu sou autor do substitutivo, que pegou o texto original, que, aliás, vale fazer o registro, foi escrito originalmente por dois grandes advogados, o doutor Mansur e o doutor Rodrigo de Castro, apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, e com a minha relatoria eu apresentei um substitutivo onde eu incluí duas questões. Essa questão do tratamento do passivo, seja a critério alternativamente pela recuperação judicial, o que eu acho que vai ser o caminho que a maioria dos clubes vão tomar, seja pelo regime centralizado das execuções, que também ninguém inventou, já existia, era o tal do ato trabalhista, a gente só ordenou a execução trabalhista mesmo. Então a questão trabalhista do passivo cível a gente tratou com essas duas alternativas, e a partir do momento que você tinha uma fila de credor, a gente deu um tratamento como é com os precatórios, o credor poder vender o crédito dele. Imagina que você tem lá, por exemplo, o Dodô no Botafogo, por acaso que eu advoguei, tantos atletas estão lá há 10, 15 anos esperando para receber. Isso de caso executado já nos dias. Esperando só para ser pago, e aí o clube começa a pagar, depois para de pagar, a gente precisava ordenar isso e o atleta ter um crédito que ele pudesse também negociar com o mercado. O cara tem lá uma dívida de 10 milhões há 10 anos, ele quer, porra, eu quero realizar, eu quero receber dois, deixa eu ir no clube vender minha dívida, deixa eu transformar ela em ação de SAF, deixa eu ir num banco buscar essa solução. E hoje a gente vê já o mercado comprando dívida de clubes com atletas, porque provavelmente depois, no futuro, ele vai converter em ações uma operação dessa, muitos dizem que pode acontecer no Atlético Mineiro, que está lá capitalizado por investidores hoje com dívidas com eles. Então a gente buscou essas alternativas que eu chamo de aceleradores. E o outro foi o tratamento fiscal, porque como a sociedade anônima do futebol é facultativa, na lei ela seria obrigatória, que era o que o deputado Pedro Paulo queria. Inclusive ele alterou na Câmara o texto para isso. Mas você imagina você dormir em associação civil e no dia seguinte você acordar a empresa. Você que ia ter que sair atrás dos investidores pedindo, pelo amor de Deus, você ia desvalorizar a negociação. Quando ela se torna facultativa, ela exige que os clubes se preparem para essa transformação. Que eu digo que não é só uma transformação financeira, não é uma transformação esportiva. É da cultura, é uma transformação da cultura do futebol. Porque a gente sai de um modelo que é um modelo que levou à falência, e eu posso dizer falência porque o caso do Figueirense é emblemático, é a recuperação judicial dos clubes de futebol por má gestão, por gestões irresponsáveis, a gente sai desse ambiente para um ambiente em que há como alternativa para aqueles que quiserem, quando eles se prepararem para essa transformação e da forma que eles organizarem primeiro as suas finanças para essa transformação, que é financeira e cultural, eles poderem ir ao mercado e buscar investimento. Então como era facultativa essa transformação, era preciso que na questão fiscal houvesse um incentivo para isso. Porque o clube hoje, a associação, nada ou quase nada paga de tributo, e ele vira sociedade anônima, as sociedades anônimas em geral pagam 34% logo na cabeça. Então a gente buscou uma transição, um modelo de transição, que leva aí em 5, 6 anos o clube a pagar sobre receita, a mesma percentual que uma associação paga hoje. Em torno de 4, 5%? 4, 5%, de acordo com o tempo, e dá a possibilidade do governo também arrecadar em cima, depois de 5 anos, de venda de atleta, que é uma receita que o governo não tem. Só para lembrar, o Vinícius Júnior foi vendido por 200 milhões de reais, e o governo não viu um tostão dessa operação. Então, com a ajuda dos clubes, aí a importância também do Flamengo, que naturalmente eu busquei para conversar, foi um trabalho de democracia participativa. Em pouco menos de 30 dias, nós fizemos mais de mil audiências, envolvendo diversos atores do setor, entre clubes, atletas, advogados de credor, sindicatos, federações de atletas, e inclusive ouvindo até de outras modalidades, porque a exemplo do que acontece em Portugal, o projeto original era a Sociedade Anônima do Futebol, mas outras modalidades poderiam também mudar. E a gente achou melhor separar e falar, não, vamos primeiro tratar do futebol, que ele tem um modelo de negócio próprio, depois, dando certo, a gente tenta levar esse modelo, se der certo, para as outras modalidades. E assim, a lei foi aprovada no Senado, mais rápido do que na Câmara, e o projeto foi para a Câmara, foi aprovado, e a gente já tem hoje aí na primeira divisão, Bahia, Vasco, Cruzeiro, que já se transformaram em Botafogo, em Sociedades Anônimas do Futebol, sendo que os três primeiros, eles vieram da segunda divisão, para a primeira. Não que o resultado esportivo seja consequência disso, eu sempre falo, não é a salvação do futebol brasileiro, quem pensar assim está pensando errado, não é porque você se transformou em Sociedade Anônima que você vai ser campeão, até porque campeão é um só. Mas, quando ela imprime e exige governança, transparência, responsabilidade, que é a regra numa sociedade anônima, ao contrário de um clube associativo, que é muito politizado, quando a gestão é o principal, subentende-se que é possível o clube chegar a ser campeão. Aliás, o exemplo do Flamengo, mesmo sendo uma associação civil, eu sempre dou esse exemplo, quando ele imprime uma mentalidade de governança empresarial, ele passa a ter sucesso, o que mostra também por que é facultativo, você não precisa se transformar em Sociedade Anônima. E o Flamengo foi contra essa obrigação, o Landim na época se movimentou contra essa... Sem dúvida, o presidente Landim, o Rodrigo Dunsch, que é um grande advogado, que é o nosso vice-presidente do Flamengo, vice-presidente jurídico, ele conversou e era engraçado que ele falou assim, Portinho, mas é obrigatório isso? Porque o do Pedro Paulo era, do deputado Pedro Paulo seria. Eu falei, não, é facultativo. Ele falou, então o Flamengo está 100% com você. E engraçado também, Mário Bittencourt, meu querido amigo, advogado como eu, também do Tribunal Desportivo, hoje presidente do Fluminense, eu procurei ele, ele falou assim, não, não, Portinho, porra, esse negócio não é para o Fluminense, não. Eu falei, não, Mário, mas não é obrigatório. Ele falou, ah, Portinho, então não vou atrapalhar, não. E aí hoje você vê até o Fluminense pensando nisso. Está pensando nisso, sim. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!